A idade inicial para procurar um urologista para uma investigação de câncer de próstata pode iniciar entre 45 e se estender até os 55 anos. Se houver alguma história familiar, pode inclusive iniciar aos 40 anos. O primeiro passo para uma avaliação de uma possibilidade de alguém ter um câncer de próstata é ir num clínico, um urologista ou num outro médico e que seja solicitado um antígeno prostático como exame inicial, a posteriormente com o resultado desse exame levá-lo a um urologista e que veja se existe a necessidade de outros exames complementares. Existe um mito que a reposição hormonal possa causar câncer de próstata. Isto não é verdade. Não estamos falando de pessoas que já têm câncer de próstata avançado, isto é, com doença óssea. Estamos falando em que pessoas que tenham deficiência hormonal, um exame de testosterona mostrando que esse exame está abaixo dos níveis normais, com certeza vai precisar fazer uma reposição para melhorar sua qualidade de vida. O diagnóstico e o encaminhamento para uma possibilidade de se ver se existe um câncer de próstata pode ser feito em todas as nossas unidades básicas. Eles têm como fazer os exames iniciais e, sendo necessário, encaminhar para o urologista que também temos na nossa unidade básica. Ele avaliará, solicitará todos os exames que forem complementares e, posteriormente, tendo indicação ou de radioterapia ou de cirurgia, encaminhar para a unidade de referência, que é o hospital universitário.